E aí galera, beleza? Mais um vídeo começando. Estamos aí com o meu camaradinha. Fala seu nome aí. Davi de Sousa do Santo. E o Davi, mano. Vamos aí, vamos mostrar para vocês as modificações de hoje. Estamos pintando as rodas, pintando por dentro do carro, que o carro estava branco, tinha pintado de branco, mas ficou uma focaria. Agora vamos pintar de preto, mostrar para vocês aí como que está aí. E aí galera, estava tudo branco, né velho? Tudo branco. Agora a gente está pintando de preto, naquele tapa na estética. Deixa eu gerar ali. Aquele dia, outro vídeo, não deu para mostrar direitinho. Estamos pintando aqui. Pintando tudo de preto, entendeu? Fintando as rodas também. Daqui a pouco, mostro o resultado para vocês aí. Black leather, glove, no secret. Buckels on a jacket, it's a leechy. Nike crossbody, got a piece in. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right for her, that for a slide. That for her, right for a slide. Basically, I'm saying, even the way we're about to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me, yo? I could dance like Michael Jackson. I could get your dog back, shun. It's a thriller and a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me, yo? É isso aí, galera. Esse rolê é de turbão. Primeiro rolê. Muito satisfeito. Sábado com o mano John aí que o carro pucou bala, tá ligado? Olha as barulheiras. Parecendo um câmbio forjado de apê. Ponta de eixo que tá ruim. Estou ainda no passeio. É isso aí, galera. Mano, é da hora, hein? Chama. É. O volantinho tá meio desalinhado ainda. Falta fazer uns acabamentos. O botão aqui do Vivo Elétrico pulou. É, a futeca tá pendurada. Falta pra trancar, travar ela ainda. Chave geralzinha. Vamos nessa. É isso aí, galera. Mano, tá gostoso o carro, hein? É isso aí, galera. Pena que eu tô sozinho aí não dá pra gravar com o celular. Tá, vambora. O carro tá liso, velho. É liso. Tá da hora, tá chique. E aí, galera? Tá curtindo o vídeo? Seguinte. Rolou até uma aceleradinha aí. Camaradinha constou. Apareceu com o Onix Turbo. Aí deu uma aceleradinha aí. Vai vendo. Se liga. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Olha aí, rapaziada. Pra quem assistiu o vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Abraço. Até a próxima. E aí, tchau.